No passado mês de maio, chegou a notícia da decisão final sobre o novo aeroporto de Lisboa, Campo de Tiro de Alquechete. Embora tenha essa designação, este fica maioritariamente localizado na freguesia de Samora Correia, no Conselho de Benavente. Segundo o Governo, essa obra implicará ainda a construção de uma terceira travessia sobre o Tejo e a ligação de alta velocidade entre Lisboa e Porto e Lisboa e Madrid. Imediatamente a seguir este anúncio, surgiram vozes críticas à localização selecionada, nomeadamente daqueles que defendiam a solução Santarém. Neste âmbito, já em 2023, a Comunidade Intermunicipal do Médio e Tejo, as comunidades intermunicipais das regiões de Leiria, de Coimbra e da Beira Baixa, assumiram uma posição pública conjunta na defesa da escolha de Santarém, considerando que esta opção promovia uma melhor coesão territorial. No que tem respeito a tomar, sem dúvida, que Santarém seria a solução ideal. No entanto, estando o facto finalmente consumado, temos que olhar para o futuro e para as oportunidades que daqui poderão adivir, que são, em minha opinião, várias. Desde logo a necessidade, diria até obrigatoriedade, da conclusão da Autostrada A13, que liga Coimbra a Marateca. Nomeadamente o trouxe em falta entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha. Esta obra implica, finalmente, a construção de uma nova ponta sobre o Tejo na zona de Chamusca e Golgá. A conclusão da A13, conjugada com a transformação do IP3 entre Coimbra e Viseu, previsto para 2027, irá possibilitar um percurso contínuo em Autostrada, desde o extremo norte de Portugal, junto a Chaves, até ao Algarve, sempre pelo interior do país. Sendo desta forma um ponto de passagem, mas também de chegada, a todos aqueles que vêm do norte do país para Olentejo e Algarve, beneficiando toda a região do Médio Tejo e Pinhal interior e, consequentemente, do Mar. Com esta infraestrutura em funcionamento, o Mar ficará a cerca de uma hora do novo aeroporto, a pouco mais de 120 km de distância. A nossa região poderá beneficiar do seu posicionamento estratégico para a instalação de diversas empresas, nomeadamente o setor da logística e distribuição, tal como já acontece na parte sul do Distrito de Santarém, fora da área metropolitana de Lisboa. Complementando este desenvolvimento a sul do Mar, com o que se irá desenhar a norte, o potencial poderá ainda ser maior. Com efeito, com o aproveitamento do projeto de metro de superfície entre a projetada Estação de Alta Velocidade de Leiria e a cidade de Fátima, com a desejável ligação de Fátima ao Ramal Tomar, a nossa cidade recuperaria a sua importância estratégica no centro do país, tal como já teve na primeira metade do século XX. A próxima década afigura-se decisiva. Terá que ser da firmação para Tomar. As oportunidades estão em cima da mesa. Cabe aos responsáveis políticos saber agarrá-las. E aí Obrigado.